E aí Amanhã teremos o Atlético em campo pela oitava das oitavas de final da Sul-Americana o Atlético que joga contra o Belgrano lá no estádio Mário Camps na cidade de Córdoba na Argentina Monique Milena como está a preparação do time pra essa partida de amanhã Monique Parece Curitiba mas é Córdoba já estamos aqui na Argentina no friozinho na chuva na garoa e o Atlético também vai chegar hoje por aqui pra partida de volta das oitavas do final da Copa Sul-Americana o furacão encara o Belgrano depois né de vencer a partida de ida por dois a um em casa mas vem de revés de dois a um pro juventude no campeonato brasileiro então Osmar o Atlético sabe que o momento é delicado muita torcida cobrando e vai ter que garantir uma vaguinha na próxima fase da Copa Sul-Americana pra dar uma aliviada hoje pela manhã no CT do Caju tem o último treino antes do embarque da delegação atleticana em voo fretado aqui pra cidade de Córdoba já estamos no hotel em que o Atlético vai ficar concentrado cerca de dez minutinhos do aeroporto que é internacional então o Atlético vai poder desembarcar com muita tranquilidade em seu voo fretado aqui em Córdoba pra essa partida Léo Link tá fora felizmente Osmar foi uma lesão leve no tornozelo do jogador que escorregou saiu o gol do juventude torceu tornozelo saiu de bota do estádio né aquela bota ortopédica e dividiu opiniões da torcida rubro negra independente disso ele tá fora do jogo continua o tratamento ainda bem que não é nada grave e Micael menino de dezenove anos será titular na meta atleticana terceiro goleiro desse elenco do Atlético né na verdade né ele é o segundo agora com a saída do Bento mas até então era o terceiro e vai ter essa baita missão no estádio Mário Kempis aqui em Córdoba tendência de formação de time daquele que o torcedor conhece Eric na direita fazendo a função de lateral e meio campo Tiago Helene Caíque os zagueiros é zapele no meio campo com Christian e Fernandinho até por isso todos foram poupados aí da partida contra juventude pra ter a maior disposição possível pra partida aqui no Mário Kempis definição do time o Martim gosta de deixar realmente pro dia do jogo então vamos aguardar pra ver né se realmente vai ser isso promessa de casa cheia de um baita espetáculo né do da torcida do Belgrano no estádio Mário Kempis que não é do Belgrano mas manda as partidas lá por pedido da Comebol iluminação e tudo mais pra gente encerrar o noticiário do furacão Copa do Brasil quartas de final definida em sorteio realizado ontem na sede da CBF ficou definido Atlético e Vasco nessa fase da Copa do Brasil jogo de ida em São Januário partida de volta em Curitiba e o jogo de ida já é semana que vem muito provavelmente na quinta-feira e na segunda Osmar o Atlético joga com o Vasco também só que pelo campeonato brasileiro então serão dois jogos em São Januário em menos de noventa e seis horas a gente vai tá lá viu Osmar vou acabar fazendo aí uma pequena temporada no Rio de Janeiro pra essa partida contra a equipe do Vasco a gente vai direto aqui de Córdoba pro Rio já ficamos no Rio pra Brasileiro e Copa do Brasil por enquanto o papo é sul-americana mas a gente tá sempre aqui em busca das informações pro furacão obrigado Monique Vilela é a Monique vai de Córdoba já direto pro Rio de Janeiro já fica pro jogo de segunda-feira e pro próximo jogo também que será pela Copa do Brasil você que tá acompanhando o programa acredita na vitória do Rubro Neymar amanhã deixa aqui o seu comentário na nossa live no youtube.com barra tempo extra tempo extra oferecimento plastilite a sua escolha inteligente em BBC juliatto embutidos e defumados perfugel poços artesianos super paulista o mercado da sua família raiz segue portaria remota big cores tintas certeza certeza mesmo só coral gongra multimarcas